E às três horas da tarde aproximadamente descemos para a praça onde já tinha começado a festa. Eita povo animado. 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 Gente, Deus abençoe caramba em vocês. A PM aí. O cantor Reinald Silva. 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 E às 10 horas do sábado tivemos a Santa Missa em honra e louvor a Nossa Senhora do Carmo. O cantor Reinald Silva. A você que assistiu esse vídeo até aqui, o meu muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu comentário, de compartilhar este vídeo com seus amigos. Um forte abraço a você. Que Deus nos ajude sempre. O cantor Reinald Silva. 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 A CIDADE NO BRASIL